cabeça de nós todos a cabeça de nós todos cebola mutante a sombra nave-mãe velho nossa cabeça grávida nossa a banida esta de amassar bife de dinossauro nossa cara pode vir nunca se esqueça que os amigos são como árvores eles morrem se você bater neles com o machado total padrinho você tá bem a leite tá bem hoje é dia das suas trolis e para comemorar vou comer uma carne e cheirar um pó cá 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 tô brincando é zoeira não gosto de cara porra cara porra a gente tá na sala aí na televisão aí da família aí cara salve é sério que tu curte uma linguicinha de porco é que já faz uns três dias que não tomou banho quando vamos tomar banho mas vai tomar banho vai ficar quatro a dois olhadinho e ele vai me dar aulas presenciais decidimos que vai ser na sua casa e ele vai pegar o avião desembarcar na sua testa de pista de pouso como assim comprei uma casa na praia para ir até o mar tinha que cruzar uma rua onde havia um bar nunca vi o mar jorge se fosse para ter horário certo eu iria onde na missa tá perdendo a linguiça caralho é inacreditável semana bronze abraço do comedor ó lá ó lá tá vendo ó comedor abraço viu ah tá banido tá banido que nick horroroso velho como é que esse nick passou 19 meses sem ban velho tá banido ó sabia que se você fingir que está com o saleiro invisível e jogar sal invisível na língua você vai sentir que tá salgado nem fudendo que ela pegou e ahhh né ah não velho hoje virei sub desse cara lindo que me alegra e me tira do tédio obrigado alanzoca tamo junto alanzoca você é louco mano que honra velho porra que isso porra que isso porra que isso fala dele velho fala dele mensagem viralizados hein velho mensagenzinha assinada e os caralho velho ah fala dele velho um blastaus heo ai eu eu lembro que eu tira as mensagem né gal umpletoジャ tá tä um vast a á piada é boa mas tá banido velho Obrigado.